Oiê, tudo bom? Gente, olha, eu tô aqui meia hora pulando nesse estúdio, batendo palma que nem um louco Pra tentar matar os pernulongos Mas não consegui matar tudo, tá? E eu cansei Então se você tem um pernulongo assim, aleatório no meio do vídeo Você ignora, tá bom? O vídeo de hoje é um vídeo muito, muito, muito gostoso, cara E muito fácil, acima de tudo São vários incentinhos, só vai precisar o quê? Enfiar tudo dentro do potinho, misturar, tcharam, tá pronto É basicamente isso Não vai no micro-ondas, não vai no forno, nada, cara É muito fácil Então não vai enrolar muito, não Dá o seu like aqui embaixo pra mim Se esse vídeo aqui chegar em 11 mil likes, eu faço mais vídeos desses, combinado? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Aqui tem vídeo quase todos os dias E me segue no Instagram Se você quiser assistir uma coisinha que eu te peço Ela é o bojo do canal Tem muita foto bonitinha, tem muita coisa tudo de bom Então chega de falar e vamos conferir o vídeo Vamos começar então por esse mousse, gente, que é muito fácil E assim, a maioria dos mousse precisa enfiar em aquele liquidificador, batedeira, não sei o quê Esse daqui é tudo na mão e depois tá naquela geladeira, entendeu? Então é muito, muito fácil E pra isso você vai precisar de uma caixinha de leite condensado E uma caixinha de creme de leite Creme de leite desse normal mesmo, entendeu? Aí você taca tudo ali dentro de algum recipiente E aí agora você vai definir o gosto do negócio, entendeu? Então eu decidi que queria que fosse de limão E eu coloquei 100ml de limão puro, sabe? No caso eu não sei quanto que isso dá em limões, assim, quantidade de limão Porque eu peguei aquele que já é de garrafa porque eu sou muito preguiçoso, sabe? Mas aí você pode espremer acho que uns 10 limões Vai dar mais ou menos essa quantidade E caso você queira, você pode colocar suco de pacotinho Ao invés de colocar limão, tá? Aí você pode fazer do sabor que você quiser Ou pode colocar suco de maracujá Enfim, se solta E aí depois de colocar tudo no recipiente A gente simplesmente vem e mistura Bem, 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 bem Por mais ou menos uns 3 minutinhos, sabe? Pra que fique tudo bem misturadinho mesmo Não fique limão só numa parte Fique tudo com gosto bem gostoso, entendeu? E aí depois disso é só levar para o congelador Por mais ou menos meia hora Ou pra geladeira por umas 2 horinhas E aí, gente, já tá pronto Se você quiser já pode comer Mas eu decidi vir colocando algumas raspinhas de limão por cima Porque eu vi minha mãe fazendo isso E eu achava tão legalzinho e fofinho, sabe? E aí eu queria dar uma cara mais bonitinha Então é só você raspar o limão A casquinha dele mesmo Depois de lavar E aí, gente, é só você comer Fica muito gostoso Rende super, sabe? Dá pra todo mundo comer Então se você quer impressionar teu pai Tomando aquele almoço de domingo Vai lá e faz que é Rapidex Mais rápido que o tempo que dura Minhas relações amorosas, cara Já essa ideia é pra gente fazer o quê? Um beijinho Que, gente, fica muito gostoso E é pra aquele fim de semana Que você tá tipo Ai, tô morrendo Não quero ficar 50 anos na cozinha Mas quero comer um doce Então É pra fazer essa receita aqui Que é sucesso, entendeu? Então se você vai precisar de algum recipiente qualquer Eu tô dando essa panelinha Só porque eu vou comer ele na panela Pra parecer que é brigadeiro de panela, sabe? Pra ficar nesse clima Mas ele não vai pra panela Não é nada do tipo, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou adicionar São três colheres de qualquer leite em pó De qualquer marca, tá bom? Não tem preferência Mas eu acho que leite em linha fica mais gostoso, tá bom? Só uma dica E aí também vou colocar meia xícara de leite condensado Que é um pouquinho menos que meia caixinha, tá bom? E aí depois disso Eu vou vir misturando bem, 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 bem Tudo isso daí E aí você já vai ver que Ele tá ficando mais grossinho Só que ele ainda tá bem molengo, sabe? Não tá no ponto que a gente quer Se você quiser Você pode adicionar só mais leite condensado E aí você come basicamente um doce de leite em linha Porém, eu preferi colocar o coco Pra lembrar mais o beijinho mesmo, entendeu? Então, além disso tudo Eu fui lá e coloquei uma colher e meia de coco O coco você pode colocar na quantidade que você quiser Depende se você gosta de bastante, de pouco Só não recomendo que você coloque muito mais Que uma colher e meia Porque senão pode acabar ficando muito, muito, muito seco E aí não vai ficar muito gostoso Pelo menos eu não ia gostar E aí então, depois disso, gente É simples Só vem misturando tudo E se você quiser Você pode levar na geladeira depois disso Por meia horinha Pra ficar mais durinho E geladinho também E aí é só comer Eu, no caso, me esperei Porque eu sou afobado Morro de fome E comi direto Só obrigado, cara Meu, me deixa Pra essa receitinha Tá, meninas E menino Oso do pau Nós vamos solicitar De atum Só que eu já adianto Que eu não gosto muito de atum Não é a coisa que eu mais gosto na vida Então essa receita Caso você também não goste Você pode substituir Por peito de frango desfiado Sabe? Pede pra sua mãe Fazer pra você Enfim Só que eu acabei fazendo com atum Porque eu não queria roubar aqui Porque o negócio é sem fogão Sem nada Então fiz com atum mesmo Comprei uma latinha dessa É bem baratinho, tá? E aí eu coloquei tudo ali dentro No recipiente Com esse óleo Com tudo, entendeu? Não precisa ter frescura De tirar nada E aí depois disso Eu vou vir colocando Maionese Dessa que a gente passa no pão mesmo Então eu vou colocar ali De 150 a 200 gramas Depende se você gosta de mais pastosinho Ou um pouquinho menos, tá bom? E aí além disso Aí agora A gente pode ir adicionando O que você quiser Pode ser milho Pode ser alfacezinho Pode ser pedacinho de queijo Presunto Enfim Vai ser feliz No caso Eu só tinha essas coisas em casa Então foi basicamente só isso Eu coloquei Então misturei só os dois E aí pra não ficar só isso Eu aproveitei que eu tinha Batata palha E coloquei ali no meio, entendeu? Então coloquei batata palha Porque eu gosto de coisa crocante Entendeu? Coloquei bastante E vim misturando bem Aí agora que meu recheio já tá pronto Num pratinho Eu coloquei um pão qualquer Desse de forma Se você quiser Você pode tirar Essas bordinhas Mas eu gosto da casquinha do pão Então eu deixei E aí coloquei o nosso recheio Bastante Porque eu não sou obrigado A nada, tá? Você me respeita E aí além disso Eu vou vir colocando ali por cima Mais o que? Mais batata palha Porque nunca é demais Tá bom? E era só o que eu tinha Então eu tava abusando disso mesmo E aí depois disso Vou finalizar Colocando um pão em cima E uma frôzinha O que que eu tirei? Frô? Da onde que eu tirei isso daí? É maionese, seus loucos Então eu vou colocar Mais maionese em cima E pra finalizar Vou colocar também ali em cima Mais batata palha Eu sei que o meu tá simples Tá simples, cara Mas fica gostoso, entendeu? Pode ficar parecendo um bolo salgado Um sanduíche salgado Se você fizer na verdade Numa forma com vários pães Tudo junto E enfiar maionese em cima de tudo Vai ficar parecendo que é uma torta Sabe? Por isso que é o nome E eu não sei como chamar isso Mas enfim Na hora de comer Você come com um garfinho Caso você não queira se lambuzar Ou se não vai com a mão mesmo Que é o que eu fiz Porque eu não sou obrigado Eu quero comer E caguei Você vai me sujar O importante é estar comendo E eu decidi fazer um de cada vez E não tudo numa forma só Pra ficar mais fresquinho, sabe? Antes de mostrar essa receita Já adianto que Eu achei uma delícia comer ela Com o mousse Que foi a primeira receita desse vídeo Mano, fica muito bom O adidinho com o bem docinho, sabe? Mas então vamos lá Pra isso nós vamos precisar De doce de leite Tô colocando três colheres No caso o meu doce Não é de leite Ele é de chocolate Então você escolhe o sabor, entendeu? Mas é desse que passa no pão mesmo E aí além disso Vamos colocar Meia caixinha de creme de leite E aí agora Eu vou vir misturando bem Tudo isso daí Pode parecer que Ai, não vai misturar Isso daí Vai ficar ruim Mas não Fica misturando Insiste Que depois de uns dois minutinhos e meio Você já vai ver Que ele vai estar tudo marronzinho Tudo da mesma cor, entendeu? E é importante que você coloque Só isso mesmo De creme de leite Pra ele não acabar ficando muito aguado E também que você não coloque menos Pra não ficar muito, muito doce, entendeu? Então segue a medida Meia caixinha Papum Vai dar certo E aí agora Se você quiser Você pode vir adicionando Morango picado O que você quiser No caso de mais vinha adicionando bis Porque quanto mais gordo Mais gordinho Mais eu gosto, cara Fazer o que? Deus me mandou pra terra assim Só aceito E aí agora Eu vou vir misturando bem Esses cinco bis Eu só coloquei cinco bis Tá? Não coloquei tanto assim E aí depois disso Além de misturar tudo muito bem Eu vou pegar um outro bis Porque ainda acho que tá pouco E eu vou basicamente Tipo, triturar ele no meu dedo Sabe? Fazer virar farelo mesmo Sem dó Cara, louco Sou muito radical E aí agora Eu vou misturar bem Tudo isso daí Pra ficar com vários pedacinhos Tudo bem crocantezinhos Vocês tão vendo por esse vídeo Que eu gosto do negócio crocante, né? Então, é isso E aí depois disso Eu vou colocar num potinho Pra ficar mais bonitinho Mas se você quiser Você podia deixar naquela recipiente mesmo Tá bom? E aí agora Além de tudo Em cima Eu vou colocar mais bis Bem trituradinho com o dedo Entendeu? Pra ficar mais bonitinho E não ficar só um negócio Jogado ali dentro, gente E aí agora Eu vou levar isso daí Pra geladeira Por 40 minutinhos Mais ou menos Pra ele realmente Ficar mais durinho E geladinho Que fica mais gostoso E aí, gente Agora é só você se deliciar Mano, é muito gostoso Cara, olha só Tô até falando estranho Porque eu tô passando mal De vontade de comer de novo Manda esse vídeo no WhatsApp Pro amigo de vocês Me segue no Insta E falou Tchau Mua